São condutores as mudanças de trânsito que ocorrerão nas radiais A, B e C. A Avenida Radial A passará a ser mão única no sentido centro, a partir do rio Maçari. Podem os veículos acessarem a Rua Duque de Caxias, sentido Avenida Eixo Urbano Central, ou retornarem para a Avenida Radial B, que passará a ser mão única, sentido Bairros, até o rio Camarçari. A Avenida Radial C terá o fluxo no sentido centro, e os veículos poderão acessar o início da Radial B através da Avenida Costa Pinto, ou acessar a Avenida Radial A pela Avenida do Rio Camarçari. Os veículos que vão do centro para os bairros, através da Avenida Costa Pinto, acessarão a Avenida Radial B e poderão retornar para o centro, acessando as radiais A ou C, através da Avenida do Rio Camarçari. A Avenida a Avenida do Rio Camarçari A Avenida do Rio Camarçari